Alô! Mais um de sola! Hoje é... Último programa do ano. Último programa do ano. A gente tá gravando... Aqui não vai deixar de saudade, né? A gente fala a verdade aqui, a gente tá gravando tudo seguido, mas a gente sabe como é que vai sair. Exatamente, e a gente sabe também que vai ser... a gente vai brindar vocês com um excelente programa, porque coletando de Eurico já é bom, agora coletando de Eurico, esculachão da imprensa, é muito pica. É um absurdo. Uma das melhores facetas de doutor Eurico Miranda. Do doutor... Me arrisco a dizer que esse vai ser um dos melhores programas que a gente fez, tá? Verdade. Tem que fazer, de jeito nenhum. Pra fechar, diferentemente de todos os outros do ano, esse vai ser bom. Esse vai ser bom mesmo. Achou tudo uma merda? Dá uma oportunidade. Dá uma chance. Deixa o like de você, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Eurico, fique bem onde você esteja, meu irmãozão. Vai! Começando com Eurico e Márcio Guedes. Caralho, esse aí é histórico. Vai! Mas o senhor simplesmente faltou com respeito ao jornalista que está do seu lado. Quem chamou de canalha não fui eu. Eu vim aqui pra ser chamado de canalha por esse moço. Se você tem gravação, grave e veja isso. E eu não vim aqui pra isso. Bom, a nossa expectativa... E não vim aqui pra ter um desforço pessoal com esse moço no ar. Porque eu converso com ele em qualquer lugar e a qualquer hora. E já era pra ter conversado. Mas não vim aqui pra conversar por causa disso. Esse é um que tem a mania de atingir a família dos outros. Porque ele não deve ter uma família com maninha. Dito isso, eu não me furto. Havia programa nenhum. Mas alguém, pra me acusar de alguma coisa, tem que provar. Tem que chegar e dizer assim, ó. Daqui! Senhor Eurico, eu queria deixar bem claro, Amílio, que ninguém faltou com respeito ao senhor até o momento em que o senhor faltou com respeito com o Márcio Guedes que está aí do seu lado. Você que não podia... Você veio como convidado. Você veio como convidado do programa. É. É que não poderia... Cadê a imagem do Rio de Janeiro? Bom, o negócio é o seguinte. Por ordem da direção do programa, nós estamos interrompendo a imagem aí do Rio de Janeiro, momentaneamente, pra tentar subir um pouquinho o nível. Falando em nível, vamos rodar os gols aí, porque a direção do programa é quem está mandando e eu tenho que cumprir, né? Tem que cumprir. Eu não mando isso aqui. Só estou apresentando. Então bota os gols de Português e Santos aí. Cara, esse vídeo tem aproximadamente 37 anos de existência e o da Atena já metia o... Me dê imagens. Cadê imagens do Rio de Janeiro? Cadê imagens do Rio de Janeiro? E bases. Pô, mano, sabe o que é a Flávia? Que é impressionante. Fala. Tipo assim, mano, não dá pra tu virar pro Eurico e falar quero ver tu falar isso na minha cara. Ele vai. Não, isso que me choca, mano. Ele foi convidado pro programa no Rio de Janeiro. Ele senta do lado de um cara do Rio de Janeiro e ele tem um link com São Paulo e ele xinga em São Paulo esse cara aqui. Tipo assim, ele não xinga xingando lá. Eu falei assim, ó, esse cara aqui é um merda, ele é um arrombado em São Paulo ouvindo. E o Márcio Guedes é assim, ó, caralho, mano. Não, mas o Márcio Guedes tem hora que ele dá um sorrisinho, tipo assim, sabe aquele sorrisinho de quem conseguiu o que queria? Tá ligado? Tipo assim, É, sim. Mas vocês acham que quando a câmera fala corta, estamos fora do ar, ele continua assim ou você acha que ele era tipo, pô, valeu, obrigado, irmão. Pô, mas acho que vira as cordas e vai embora, mano. É, acho que ele não deu muita satisfação ali não. Eu acho, tipo assim, pô, mano, já falhou sem falar, irmão. Não é uma encenação, ele é isso aí. Eu acho que ele era. É isso aí, pô. Caralho. Pô, mano, e ele se referir toda hora ao Márcio Guedes como esse moço aqui, eu gosto, tá ligado? Eu acho que é porra. Esse moço. Pô, muito foda, pô. Muito pico. Caralho. Tipo assim, você não merece ter o nome escutado, tá ligado? É, pô, esse moço. Eu sei o seu nome, mas não vou falar. Ele é impressionante. O próximo pra mim é All Time, All Timer da empresa esportiva brasileira, vai. Porque uma pessoa como eu, que sofre esse tipo de campanha que sofreu, como houve, teve CPI, 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 tá todo mundo, CPI vai todo mundo jogar na CPI, dizer que o fulano é bom, que o fulano é isso, como dizem os senhores, por exemplo, aqui, tem um monte de papéis aqui, tô aqui, que provam o que eu vou dizer. E vou aproveitar já que o seu Sidney me perguntou pra eu dizer os nomes, eu vou dizer os nomes. O seu Cajuru, por que que ele se, por que que ele se, por que que ele se esconde através de uma alcunha? Por que que o seu Juca Kifuri se esconde através de uma alcunha? O seu Juca, o seu Cajuru, não se, não se chama Cajuru, se chama José Carlos Suárez. o que que ele se esconde? Deixa eu falar, deixa eu terminar, deixa eu falar agora, agora deixa eu falar, deixa eu falar. O seu Cajuru tem mais de 30 condenações, fugido de Goiânia, condenações criminais, condenações cíveis, problemas de toda a ordem. e esse cidadão pode chegar e dizer, Fulano tem que ser preso, Beltrano tem que ser preso, ele está condenado, há anos de cadeia, está recorrendo. Como é que esse cidadão pode dizer isso? O seu Juca Kifuri, que não é Juca Kifuri, que na verdade é José, Carlos, Suárez, você quer que é, Amaral, Kifuri, se esconde através do Juca Kifuri, que quando você procura pra citá-lo, você não pode citá-lo, porque ele não é empregado de lugar nenhum, quem é empregado, um dele é empregado, ele é empregado, é uma empresa dele, que é que é empregado, uma tal de Kifuri, não sei o que, então na verdade, esse pessoal, que faz toda uma campanha contra, que patrulha todo mundo, que acusa todo mundo, na verdade essas pessoas, são desprovidas de qualquer ética, esse Kifuri, esse Kifuri da vida, por exemplo, por exemplo, ele se mete em tudo, e todo mundo acha que é o dono da verdade, foi aliado, foi ele que indicou, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé pra ministro de Estado, meu Deus do céu. Cara, tem muitas nuances, tem muita coisa, essa quantidade de papel aqui vai provar o que eu tô falando, tem CPI, vai todo mundo, tem, deixa eu falar, deixa eu falar, tem, Cajuru é condenado há anos de cadeia, tem a carinha do Milton Neves, incrédulo aqui, tem ele xingando o sobrenome do Júlio Kifuri, por que você usa Kifuri? Seu nome é Jorge Soares Almeida, caralho, é uma coletânea, é só hit, mano, o cara vai em hit, atrás de hit. O desdém com a CPI é muito foda. Vai, CPI, tá respondendo a CPI, 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 porra, foda-se a CPI, irmão. Eu só tenho uma certeza, tá, se eu trabalhasse nessa época, eu ia criticar o Eurico, mas eu ia pensar 10 mil vezes antes de criticá-lo, pra não acontecer isso, e eu jamais convidaria o Eurico pra um programa, pô. É pedir pra se fuder. Não, mas tem que convidar, se você não for o alvo, se você não for o alvo, tu tem que chamar, entendeu? Ah, tem que chamar, mas ele odeia o Simões, vamos chamar pra cá, porque eu e você já sei, não, muito faz igual o Datena fez com o Luxemburgo e o Marcelinho, pô. É. Que tá tudo bem, ele virou, ô, ô, Marcelinho, o Marcelinho não gosta muito de você não, e começou o caos, pô. Foda. Largou a granada, foi embora. Foda, pô, muito foda. Agora, tem que ser falado também, porra, moleque, que ele tira um chamequinho do bolso, pegado chamequinho? Pô, nada de folha, mano. E, tipo assim, ninguém para pra olhar. Cara, podia ser de fato um chamequinho, podia ser de fato um chamequinho, podia estar em branco. Podia ser eu um chamequinho, pô. Podia ser qualquer coisa, esses papéis aqui, ele fica pra dar legitimidade. Provar, não mostra nada. Isso aqui vai provar tudo que eu tô falando, porque uma vez que ele fala isso, vira verdade tudo que ele tá falando. Se ele tá falando que não vai provar, não precisa provar. Só ele falar que vai provar, já provou. Tá na minha mão, a verdade está na minha mão, pô. É o, é a prova de Schrödinger, que ninguém sabe se já provar ou não vai provar. Caralho, e o próximo é diretamente com o Cajuru, que ele falou que tem anos de cadernos depois, o Eurico vai e se reúne com o Cajuru numa entrevista especial. No esporte interativo. Verdade. Você nasceu em Goiás? Não, nasci em São Paulo. Ah, pois é, então o mal é isso. É que você, você é de São Paulo, mas você foi pra Goiás, quanto tempo? Fiquei muito tempo lá. Quantos anos? 15. 15 anos. As tuas pesquisas, não tinha mais torcida que os outros? Lá em Goiás, sim. Ah, que conversa fiada. Você não fez pesquisa? Faz essa pesquisa do Montenegro, que é pesquisa de araque, você chega no, no cara vai perguntar. Montenegro do Bof, é pesquisa de araque? de futebol é pesquisa de araque, total. Você chega no coisa assim, no, 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 no ponto de ônibus e pergunta aqui, é, qual é o seu time? Flamengo. Mas não pergunta antes, você já foi um campo de futebol? Vem cá, você quer dizer que o Vasco tem mais torcida que o Flamengo? Você tá, você tá, você tá ficando gagá? Não, eu não tô ficando gagá. Eu quero saber o seguinte, você andou esse Brasil? Andei, claro, o Flamengo tem, tem mais torcida que o Vasco. Por quê? Você já alguma vez viu? Por que gente? Você comparou? Você já foi alguma vez quando o Vasco foi? Você está gagá? Fecha aspas. Você está falando que o Vasco tem mais torcida que o Flamengo? Você já viu? Se ele basicamente pergunta se o Cajuru foi, se ele era o IBGE, foi de porta em porta perguntando para as pessoas, tá ligado? Qual o seu time, irmão? Pô, mano, a gente não pode deixar passar da pergunta que ele faz. Você nasceu em Goiás? Não em São Paulo. E a resposta, velho, teu mal é esse? Absurdo, pô. Caramba. São Paulo? Teu mal é esse? Pronto. Acabou. Acabou o comércio. Acabou. Acabou aí? Mas tu morou em Goiás, né? Muitos anos. Tá vendo? O bagulho dele é ser de Goiás, pô. Se for de Goiás, dá para começar, irmão. Se for de Goiás, aí, pô, não vou começar. Caralho. Moleque, ele consegue desletimizar todo, todo o processo de pesquisa do mundo falando do que ele quer. Tipo assim, ó, vi aqui que existe mais mulher do que homem no mundo. Tu já viu? Tu já foi lá? Conheceu todos? Todos os seres humanos? Tu conheceu, então, para tu me dizer. O advogado pica, né? A verdade é essa. Foda, pô. Foda. Pô, vossa excelência, tudo mentira. Caralho, pica, brabo, brabo, foda-se. Muito pica. Caralho, muito pica. Próximo, eu não sei qual programa que é, mas é brabo. Mas não interessa qual programa que é, o importante é o conteúdo do programa. De só no Brasil, só no Brasil, só no Rio de Janeiro, não, e São Paulo também tem. Só no Brasil. É que o clube disputa um campeonato sem ter estádio. Primeira coisa para você disputar uma competição é você ter um estádio. Flamengo não tem estádio. Fluminense não tem estádio. Como é que você elabora uma tabela? Aí vem aqui os doutos e dizem assim, temos que fazer o campeonato e dá, e volta. Pontos corridos e de volta. Começa que você não tem estádio para jogar. Como é que você vai jogar? Num estádio, se o outro não tem. E de volta. Aí vem o argumento do Flamengo. Não. O estádio, o estádio do Flamengo é o Maracanã. Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Maracanã é do Estado. Que o negócio construído com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, com o dinheiro de todo mundo, é o estádio do Flamengo? Ué, do Fluminense? Que papo furado é esse? Cara, vamos falar uma coisa séria aqui? A verdade é que o Eurico estava na profissão errada, mané. Ele tinha que ser comunicador, cara. Ele tinha que estar onde a gente está. Ele era muito rico para fazer isso, cara. Ele tinha que ser tipo o Sônia Abrão do futebol. Que fala... É, cara. Que é só criticando. Desculpa, irmão. Cara, quem não ia parar na frente da TV para ver o Eurico esculachando alguém é maluco. Nossa, moleque. Impressionante mesmo. Tipo assim, ele tinha que fazer um programa diário tirando o chapéu do Raul Gil. Todo dia. E o que me pega é que o comentarista do lado vai para o lado dele. Eu paguei pelo Maracanã. Você pagou. Olha o cara. É do Estado, né? O Maracanã é do Estado. Ele agregou, pô. É dele. O cara é dele. Returno. Pontos corridos. Isso é estádio. É do Estado. Óbvio que é do Estado. Maracanã do Flamengo. Maracanã do Flamengo. Foda. E até hoje tem gente usando esses mesmos argumentos. Muito foda, irmão. Foda-se. O próximo é absurdo. Milton Leite gritando por socorro. Caralho. Eurico Miranda começou a discutir com o Milton Leite no meio do jogo. Milton Leite falando aqui, ó. Está me ameaçando aqui. Está me ameaçando aqui. Ameaçando aí esse pé no Brasil. Estou sendo ameaçado aqui e não há policiamento. Eu estou sendo ameaçado aqui e não tem policiamento. Não tem policiamento. Não tem... O polícia não está aqui. Eu estou sendo aqui ameaçado. Pô, gente, olha só. Olha só. Vocês já realizaram o que a gente acabou de ver o Milton Leite sendo acossado por Eurico Miranda na nossa frente, pô. E na ESPN ainda. É. De todo tempo que tem. Cara, e é o que o Sebasti falou. Não dá pra falar que o maluco não fala na cara. Ele não apenas fala na cara como ele ameaça na cara. Você é um merda. Você vai se fuder. Caralho, impressionante. Ah, mas foi nos bastidores, né? Aí, pô, logo antes ali da transmissão... No meio da narração, viu? Microfone aberto. Foda-se. Incrível. Incrível. A única coisa que pode unir os Miltons, né? O Leite e o Neves que se odeiam é o ódio mútuo pelo Eurico Miranda. A gente vai ver isso no próximo porque se você viu alguma bacharia até agora esqueça porque a próxima é a maior bacharia que eu já vi na história da comunicação esportiva. Vai. Eurico, Eurico, só uma palavrinha com você aqui. O Milton Neves tá querendo falar com você. Milton Neves... Por que que cortou? Ele ia me xingar. Pô, para aí. Por que que... O que que é? O que que ele falou aí? Quando ele falar com o meu presidente lá tem que falar na minha frente que eu dou uma porrada nos cornos dele. Ele é viado. O que que vai São Paulo falar isso pra fazer essa coisa? Vem cá, Eurico. Vem cá. Ele quer falar com você. Vem cá, covarde. O que é viado é puto e viado. Vem cá, covarde. Ah, mas isso aí tá gravado. Ele vai provar isso. Ele vai provar. Enfim. É que ele é deputado federal. É que ele é deputado federal e se esconde na covardia desse mandato que alguns trouxas votam nele no Rio de Janeiro. Falou besteira a respeito de um pai de família que tem três filhos e que não tem essa qualidade entre aspas. Só que é covarde. Não veio ao vivo. Ele é viado e puta. Que isso, meu irmãozão. Eurico do céu. Mas aí, o nosso camarada Milton Neves ele gosta do entretenimento. Ele pediu, né? Porque no primeiro momento o que que aconteceu? Aí ele quer. Ele fala, não, não. Quero saber. Quero saber. Quero saber do que ele me xingou. pai de três filhos não ele vai ter que provar vai ter que provar que eu sou viado e puta. Que engraçado. Quero ver. Quero ver provar que eu chupei um pau nos últimos três, quatro anos aí. Duvido. Duvido provar essa porra. Duvido. Duvido. Eu fico imaginando o repórter do Milton Neves. É tipo assim. Ah, ele tem que ser muito bem preparado. Porra, tá aqui o Milton Neves no ouvidinho. Pô, mano. Fogo cruzado. Já tá na faixa ligada. Aquele bebezinho que é a cara do shake assim, ó. Que é o shake mesmo. Caralho. É a cara. Mulher, situação muito ingrata, velho. Caralho. Porra. Ele é viado e puta, mano. Que isso, cara. Vou pro próximo, que foi um dos últimos atos do Orico Miranda, vai. Presidente, quer dar uma palavrinha, por favor? Ano passado, o tema foi o respeito voltou. E esse ano, 2016, qual o tema pra esse título do Vasco? Não tem tempo. O respeito voltou e voltou. Respeito, quando volta, volta. O respeito voltou. Presidente, invicta diferente, né? Passando por todos os rivais. É uma campanha que fica difícil. Os comentaristas, os analistas, a maioria das vezes quebraram a cara. Mais uma vez quebraram. O time do Vasco não era bom. O time do Vasco é 125 jogos. Não, 25 jogos sem perder. Uma campanha invicta. Tem que reconhecer que esse time do Vasco é um time, aí sim, o respeito voltou também no time. Mas voltou numa série de outras coisas. Agora, presidente, tem um jogador desse time que tá com o contrato acabando, Riascos. Só tá lutando? Ele fica ou não fica? Eu vou lutando pro jogador. Você já me viu lutar pro jogador? Esse o presidente Eurico Miranda elogiou o time, mas disse que não luta pro jogador. Vamos aguardar isso, Riascos. Fica ou não fica? Sempre polêmico o presidente Eurico Miranda. É o velho. O respeito voltou e voltou e acaba de voltar de novo. Não acaba porque você tá vendo isso depois, mas acaba de voltar com a permanência do Vasco. É isso que eu digo. Quando ele fala o respeito quando volta, volta, é impressionante. Quando ele volta, ele volta. E aí ele bota cereja no bolo que é, você já me viu brigar por jogador? Eu quero... Pra ele soltar um xingamento no Paulo André é um detalhe. Eu tô falando de Paulo André, não. Não é Paulo André. Tem nada a ver com o Paulo André. Vem ele ser referência aqui. Tem nada a ver com o Paulo André. Não, cara. Eu amo demais, irmão. Puta que... Reage. Reage. Gusanito. Ai, meu Deus do céu. Eurico, você fudeu o Vasco? Fudeu, destruiu completamente. Dito isso, muito obrigado pelo entretenimento e pelo personagem que você foi pro futebol. Um dos maiores da história do nosso futebol. Pô, moleque. De dirigente, o personagem foi o maior da história disparado. Tem nada pra dizer. Ninguém nem perto. É. Ninguém nem perto. Enfim. Mas é um... zero a dez. É um zero a dez. Ele tá lá em cima. Um dos maiores personagens. Ele é o dez. Ele é o dez. De dirigente, ele é o dez. Sem como. Deixa o like de você, se inscreve no canal. Tamo junto e o respeito voltou. É nóis. Valeu. E voltou. Voltou. E voltou.